Bom dia pessoal, meus seguidores do canal do Youtube, a Princesa da Roça, a Lorena da Princesa da Roça Olha, deixa eu mostrar pra vocês, esse aqui é o nosso terminal rodoviário, Sebastião Barco, Piauí Tudo limpinho, tudo cheiroso, essas meninas aqui a gente não chama faxineiro, porque aqui não tem faxineiro Tem cooperadoras, elas cooperam, a gente agradece muito elas, é toda de luva, de bota, de máscara A farda delas estão terminando de apontar já, pra elas ficarem tudo bonitinhas, fardadas Olha pessoal, o nosso banheiro, a nossa gestão é Murilo, nosso prefeito Murilo 11 A nossa gestão é a gestão eficiente, pessoas competentes, essas meninas colaboram aqui, lavam os banheiros, lavam a rodoviária todo dia A gente lava, insera, olha, todo de bota, viu, com a maior segurança do mundo E outra coisa, nós temos uma gestão competente, viu, prefeito Murilo Tem também um secretário muito competente, doutor Raif, né, engenheiro civil E tem eu aqui, Simbre, Laurenia, princesa da Roça, que estamos quando terminando a rodoviária e estão fazendo a diferença, né pessoal? Não estou falando que as outras pessoas não fizeram a diferença, mas eu com minhas mãos delicadas, sou mulher, tem um jeitinho que faz a diferença, né? E quem recebe o 10 é o nosso prefeito Murilo, né? É, Glácio Murilo, né? E a nossa primeira dama André E pessoal, eu quero dizer pra vocês, seja bem-vindo a Corrente Piauí, vem na nossa rodoviária A gente está numa reforma muito grande aqui em cima, né, formando tudo Vocês sabem que não é porque a gente quer, teve uma epidemia de pombos aqui Mas os pombos já não existem mais, pode ter um, dois ou três pombos aqui Mas aqui tinha mais de 300 pombos Mas agora o nosso secretário, o nosso prefeito, ele vai colocar a tela, né? A gente está com muito pedreiro lá em cima E tem eu aqui, né, Simbre, a princesa da Roça, que está tomando conta de serviço, né? E o 10 vai para a nossa gestão, Murilo, né? Pessoas competentes, todo mundo que trabalha com Murilo são pessoas competentes Murilo não trabalha com pessoas incompetentes, né? Assim como eu, assim como outras pessoas, competência Ele mostra competência no nosso serviço E as meninas aqui são colaboradoras, entendeu? Tem mais pessoa, tem mais funcionária Porque elas duas queriam sair do meu canal do YouTube E agora eu estou mostrando pra vocês que elas cooperam ali para a rodoviária É excelente, amiga da minha, né? De muitos anos amiga minha Na verdade, eu já fui companheira dela Hoje eu sou chefe, mas não é sorte, é Deus, viu? Mas eu trato elas do mesmo jeitinho que quando elas companheiras Eu já trabalhei sendo companheira delas Hoje em dia eu sou chefe delas, viu? Mas a gente, eu tenho que agradecer essas meninas tudo boas, né? Elas estão aqui no banheiro da mulher Porque no banheiro dos homens quem entra é homem, né? No banheiro dos homens tem os colaboradores homens, né? Que vai lá os homens E aqui nós estamos com uma equipe muito boa na rodoviária